Ontem eu falei pra vocês o quê? Quero ver se vocês lembram. Eu falei pra vocês que a Cabify estaria deixando o Brasil. Tá dando um tchauzinho, que agora no dia 14 de junho ela vai, ó, cantar primeiro. Mas temos uma boa notícia aí, que pode vir a ser algo muito bom para nós motoristas de aplicativo, que é que a Lyft, a maior concorrente da Uber nos Estados Unidos, está oferecendo 3 bilhões de dólares para comprar a Cabify. E ela, comprando a Cabify, pode ser que ela venha pra aqui pro Brasil, porque a Cabify ainda tem uma sede aqui no Brasil, mas que estará deixando no dia 14. Mas se tudo correr bem, a Lyft pode vir aqui pro Brasil e bater de frente com a Uber e a 99 Pop. E aí, é mais concorrência. Eu lhe pergunto, é bom ou é ruim? Bem, mais concorrência pode ser que para nós motoristas não seja bom, porque pode ser que ela joga as tarifas mais pra baixo. Ou, também tem aquela situação, que ela bota as tarifas mais altas para nós motoristas de aplicativo, porque tem aquele negócio. Se tem uma empresa que paga melhor para os motoristas, quais são aqueles que estarão com as empresas que pagam pior? Ainda tem os pés de rato, né? Mas, pode ser que não pode se igualar a eles ali. E aí, mano, acabou. Quem sai sou eu. Não, calma aí, calma aí. O vídeo vai continuar. Pode ser que aí todos os motoristas de aplicativo saiam, né? Porque com mais concorrência, as tarifas mais baixas, para atrair mais passageiros. E aí, danos. Mas, quem sabe, pode ser que venha para somar e melhorar para nós motoristas de aplicativo. Eu já ouvi dizer que lá nos Estados Unidos, a Lyft bate de frente com a Uber, mas não é lá tão grande coisa, como nós brasileiros aqui achamos. Nós aqui achamos que a Lyft vir aqui para o Brasil pode ser a salvadora da pátria. Mas, olha, olho aberto, porque não pode ser tão bem assim. Mas, nós esperamos que venha mesmo. Que venha e, quem sabe, detona tanto a Uber e detona a 99, bota elas de escanteio e deixa só ela aí e a gente trabalhando com aquele bigodinho rosa na frente do carro. Porque a Lyft tem um bigodinho, os carros são rosas, é meio louco aí. Mas, o que você acha? Se a Lyft vier aqui para o Brasil, pode ser que se torne algo bom ou ruim? Eu quero que você deixe no comentário aqui para você der a sua opinião. Se é algo bom ou não. Deixa no comentário aqui se você já ouviu falar dessa empresa Lyft e o que você acha. Pode ser bom, pode ser ruim, não é nada daquilo que a gente acha. Então, é isso aí, galera. A Lyft pode estar comprando a Cabify e pode estar vindo aqui para o Brasil. Se vai ser bom ou não, aí é outros 500. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. É Deniz do Uber. No TikTok, Deniz do Uber. No Twitter, arroba Deniz de DPF. E no Facebook, Deniz de Paulo Ferreira. Não perca o seu tempo. Vai lá e segue a gente também. Valeu, galera. Um abraço. Deus não ser você.